Vamos abrir a nossa redação aqui com Flávio Amêndola. Cadê você, Flávio? Vamos lá. E aí, tudo bem? Tudo bem, Dilson. Um abraço pra você e pro pessoal que tá acompanhando os donos da bola. Falar um pouquinho sobre esse Flamengo que venceu ontem. A delegação, nesse momento, tá voltando pro Rio de Janeiro hoje. Os jogadores vão ter folga, voltam a trabalhar apenas amanhã. E no final de semana tem um desafio bem complicado contra o Bahia fora de casa. Vocês falaram no início do programa sobre a situação do jogo de volta, sobre a questão do público. O Flamengo protocolou junto à Prefeitura do Rio um pedido pra ter pelo menos 10% do público presente no Maracanã na próxima quarta-feira. Mas ontem, lá na Argentina, depois do jogo, o presidente do Defensa e Justiça, o senhor José Leme, ele afirmou que já aceitou as condições impostas pelo Flamengo pra ter público no jogo da próxima semana. E segundo o presidente do Defensa e Justiça, o jogo já estava programado para uma nega-rincha. Ou seja, o jogo aconteceria em Brasília. Conversei com algumas pessoas ligadas ao Flamengo e elas me passaram que ainda não há nada definido, até porque o Flamengo vai esperar uma resposta da Prefeitura do Rio pra saber se tem condições de atuar no Maracanã com 10% da capacidade do estádio. Caso isso não aconteça, aí sim, já há um acordo muito bem encaminhado com o governo do Distrito Federal pra que o Flamengo jogue no Mané-Garrincha. Mas, pelo lado do Defensa e Justiça, porque há necessidade de existir um acordo entre os dois clubes que vão atuar, e o presidente do Defensa e Justiça já afirmou que aceitou esse acordo, independente de onde seja. Então, muito provavelmente, na próxima quarta-feira, teremos público no jogo entre Flamengo e Defensa e Justiça, viu, Edilson? Legal, legal. A gente vai ouvir falar muito de Brasília, até porque eles terceirizaram lá os eventos, os jogos. Uma empresa comprou 60 eventos lá, então eles estão agora, vão tentar fazer tudo pra levar pra lá. Pra arrumar dinheiro. Vão sair oferecendo, né, pra fazer o evento lá em Brasília, e lá já tá tudo liberado. Lá já pode ter público, pode ter tudo, né? Agora, eu gostaria, eu quero aproveitar rapidinho, eu quero aproveitar o ponto de mandar um grande abraço a um grande amigo nosso, doutor Rubens Lopes, presidente da FESC, que tá aniversariando no dia de hoje. Muita saúde, que Deus o proteja. Nosso grande abraço. Um abraço, Rubens Lopes, presidente da nossa federação. Rubinho. Uma pessoa cativa aqui. Um homem lá, parceiro lá de conservatória. É, tá verdade, lá da Serra da Beleza, né? Serra da Beleza, conservatória. Tô pra ir lá na Serra da Beleza, já cinco anos, seis anos. Vamos lá, uma hora eu vou. Tudo que chora. É, um abraço pro meu amigo Arnaldo, lá da Serra da Beleza, lá. Ele falou que o dia que eu for lá, ele vai me dar lá mil, dois mil metros quadrados, lá da Serra da Beleza, pra eu construir uma casa lá. E eu não fui lá buscar isso até hoje, você acredita? É mesmo? Mas o problema do dois mil metros quadrados não é nenhum problema, o problema é o Bocão, que tem lá o restaurante maravilhoso lá, que eu também não fui até hoje, né? O professor vai sempre lá, o Rubinho vai lá, mas eu prometo que eu vou ainda, viu? Eu já estive lá, fiquei três dias. É? Fiquei em conservatória, é gostosinho. Agora a temperatura é meio baixa, peguei essa época do ano. Aí agora, agora, agora tá tudo parado, as serestas, tudo. O que você acha do jogo com o público no Rio ou lá em Brasília, no Mané Garrinche, é o que vai ser decidido? Eu vou bater naquela tecla, que se botou público no jogo, ah, foi convidado, tudo bem. Agora, se você libera praia, libera tudo aí, boate, esse diabo todo, lá perto de casa, os bares, tudo cheio de gente, aquela coisa toda, por que que não pode liberar? Pelo menos uns 30% do Maracanã. Eu sou favorável a liberar. Setores. Então, vou ficar aqui. Pá, 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 fica ali, pá, pá, pá. Com o Maracanã, cabe 70 mil. Então, você pode botar 30, pode botar 21 mil, ou não pode? Divide, não vai botar todo mundo junto. Eu acho que tá na hora de liberar pra público. Tá, mas você teve agora da Libertadores agora, da Copa América, teve também e tal. Eu acho que tá na hora de liberar. Até porque o trabalho que o prefeito Eduardo Paes tem feito na aceleração, né, de vacinação, o Rio hoje caminha em passos largos pra terminar mais rápido, se bobear do que grandes capitais do Brasil, né? Tô falando da cidade do Rio de Janeiro. Então, hoje, olha a idade que nós já estamos chegando na vacinação. Ou seja, você já tem hoje quase 70 e poucos por cento da população vacinada. 35 anos. É, tá chegando a 35 anos. Então, consequentemente, você aumenta a imunidade, o vírus diminui e vão voltando à vida, ao normal. É verdade. O trabalho, quando a gente tem prefeito que trabalha bem, o resultado aparece. Nessa pandemia, as coisas, olha quando evoluíram depois que ele entrou, não é verdade?